Pessoal, tudo bom? Felipe aqui da loja Orquídeos e Apins. Hoje vai sair duas promoções bem legais para vocês. Assim, promoção que o pessoal já pede tem um tempo. É, na verdade, um relançamento de uma promoção que nós tivemos um tempo atrás de plantas com um precinho bem legal. Então vão sair dois kits hoje, no qual um deles é seis plantas por R$45. As plantas estão aqui, eu vou mostrar para vocês. E o outro é dez plantas por R$35. Essas não estão aqui em Mogi, então eu não vou conseguir mostrar para vocês no vídeo, mas vou conseguir pedir para os meninos lá da loja baterem as fotos para que eu possa mostrar para vocês. Beleza? Vou pegar as plantas, vou mostrar, fazer aquele trabalho que a gente sempre faz, explicar direitinho o tamanho, o preço, como é que funciona o envio e vamos que vamos. Vamos começar primeiro, então, pelo kit que está dez plantas por R$35. Esse kit é um kit com simbidiums. As plantas estão em tamanho pré-adulto. Já são plantas que você colocando ela no vaso definitivo, no vaso maior, ela já vai entrar para floração já no próximo época de floração. Depende muito do cultivo. Essas plantas são muito legais, porque geralmente o simbidium precisa de um tempo frio para florescer. São plantas que o pessoal lá do sul, o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, tem um grande sucesso no cultivo. E geralmente quem mora em lugares mais quentes já não tem esse mesmo sucesso. Normalmente elas são essas. Assim que funciona. Esses simbidium em questão, eles vão muito bem, tanto em lugares mais frios quanto no calor. São espécies que foram desenvolvidas, espécies que foram desenvolvidas depois de muitos cruzamentos, que eles toleram sim o calor. Então você que mora em Mato Grosso, Ceará, Bahia, Fortaleza e outros estados quentes, Rio de Janeiro, ou mesmo aqui em São Paulo, em lugares quentes como Caçapava, ou mesmo no centro, onde vira um grande deserto, lugares secos e mais quentes do que interiores, você consegue ter sucesso no cultivo. A única dica é, deixe a planta num lugar mais ameno. Você poder cultivar em climas mais quentes não significa que ela vai tolerar o sol direto. Então, por exemplo, todo mundo tem na sua casa ou local de cultivo, um lugarzinho onde pega mais fresco, não tão quente. É nesse local que você vai ter que cultivar essas plantas para poder ter resultados muito bons. Para vocês terem noção, as plantas de tamanho maior que essas, que são as adultas, elas estão florescendo agora. É bem dizer, pleno verão as plantas estão florescendo. Já vem florescendo já há algumas semanas atrás. Só que a gente acabou pegando um lote de pré-adultas, que aí o preço sai muito melhor. Mais uma vez eu digo, são 10 plantas por R$35, beleza? Eu vou cortar o vídeo rapidinho para mostrar primeiro para vocês quais são as flores das plantas que estão nesse lote e aí a gente vai continuar conversando para poder explicar como é que funciona. Então, essa foto que acabou de aparecer para vocês, são as plantas em questão que estão à venda. Então, elas estão mais ou menos nesse tamanho. São plantas já sim pré-adultas. Você pode plantá-las num vaso já definitivo e ela já vai ficar para florescer na próxima época de floração. São plantas de cultivo fácil. Uma outra questão é que você não pode deixá-las secar. Ela gosta de ter suas raízes sempre umedecidas. Umedecida não é encharcada, então cuidado para não pesar demais a mão, porque ela pode sim apodrecer como outras urquídeas. Mas ela gosta de ter ali o seu substrato sempre umedecido. Então, é uma planta muito legal para você que de repente já mora num lugar mais úmido, vai ter um cultivo ainda mais fácil. Então, você que mora num lugar mais seco tem que ficar cuidando para ela manter as raízes sempre úmidas. Vamos falar um pouquinho de substrato? Elas vão em substrato. São consideradas plantas terrestres. Então, você pode misturar aquele substrato de orquídea normal com casca de pinus para poder conseguir um substrato de terra, porém mais aerado, para não empapar e não ficar muito duro. Você pode misturar a casca de pinus com terra mesmo, terra preta, que vai ter um cultivo muito bom. Deixe o vaso bem drenadinho para, se tiver algum excesso de água, ele poder vazar por baixo, escoar. E com certeza você vai ter sucesso nesse tipo de planta. Outro detalhe. Essas plantas em questão serão enviadas com raízes luas. O jeitinho que apareceu aí na foto para vocês. Por serem plantas terrestres, tomem cuidado com o frete. Fretes longos podem ocasionar em danos as plantas. Elas precisam de mais umidade do que uma planta eflicta. As que são colocadas nas árvores. Então, cuidado pessoal. Antes de comprar, você que mora longe, quer comprar por parque, contate-nos antes. Porque pode acontecer, sim, danos no transporte. Beleza? Entre em contato, deixe a mensagem aqui no YouTube, manda e-mail, qual é o canal que vocês acharem melhor. Mas não comprem com dúvida. Entre em contato conosco antes. Beleza? Vamos mostrar quais são as possíveis florações das plantas que tem nesse lote. Detalhe sobre esses simbídeos. Eles serão enviados sem identificação. A gente vai mandar misto. Então, vão aí para vocês pelo menos seis cores. Mas eles serão enviados sem identificação. Vou explicar para vocês o porquê. Geralmente, quando a gente lança a promoção de simbídeo com preço baixinho como esse que eu estou oferecendo para vocês, vende muito. Muito, muito, muito. A gente chegou a vender agora no final do ano, sem brincadeira nenhuma. Foram quase 18 mil mudas que foram vendidas de um outro produtor parceiro nosso. Que era o simbídeo tradicional. Aquele que precisa de um certo frio para florescer. Então, o que acontece? Embora nós tenhamos essa identificação, não há mão de obra para se colocar a etiqueta em uma por uma e mandar. Então, infelizmente, não dá. A gente priorizou vender com preço mais baixo e acabar mandando variado. Porém, elas não irão identificadas. Então, você que gostaria que as plantas fossem identificadas certinho para saber qual é qual, não compre esse kit. Porque esse kit era ser enviado sem identificação. Então, a gente... Entendam. Para eu conseguir mandá-las com identificação para vocês, eu precisaria de mais pessoas trabalhando. Automaticamente, eu não conseguiria vender no preço de R$35,00 cada 10 milas. Então, a gente preferiu deixar no preço de R$35,00 do que ter que aumentar o preço para poder mandar certinho com a identificação. Se você quer comprar com a identificação, a gente pode fazer um outro link para vender separadamente. Mas tenha em mente que o valor vai ser diferente. Porque tem a mão de obra, a mão de obra é custo. E assim, dá um certo trabalho etiquetar uma por uma. Isso vai atrasar o envio. Então, a gente quer tentar mandar para vocês o mais rápido possível. Então, a garantia da loja é pelo menos seis variedades diferentes. A gente vai pegar de acordo com o que estiver disponível. Mas, não tem como escolher. E a gente também não vai mandar a marcadinha da identificação. Ok? Então, estejam cientes desses termos. Se você não concorda, por gentileza, não compre esse kit. Ok? E praticamente é isso. São plantas que, você que mora em climas mais amenos, ela pode suportar o sol pleno. Porém, tenha em mente que é importante você primeiro deixá-la crescer. E essa transição tem que ser gradual. Por exemplo, elas são cultivadas em estufas. Tudo bonitinho. Se você pegar do jeito que está e colocar no sol, o tamanho que ela está, como é uma planta pré-adulta, não está bem encorpada, não tem os grupos tão desenvolvidos, tem grande chance dela morrer. Então, espera a planta crescer, desenvolver, e vá fazendo uma transição gradual. O pessoal que mora em lugares que o sol não é tão quente, como, por exemplo, o pessoal mesmo do Rio Grande do Sul, que o sol não é tão agressivo, eles conseguem, sim, grandes canteiros com simidium. Fica muito bonito. E, assim, a gente que já mora em lugares que tem um clima mais agressivo em relação a calor e sol, já não consegue só prender. Precisa deixar na meia sombra. Beleza? Então, está aí. Eu acho que eu já falei tudo que eu lembrei, né? Que era importante passar para vocês. Essas plantas, de jeito nenhum, podem ser plantadas em toquinho, em lequinho de madeira, cachepô de madeira e nem colocadas em árvore, tá, pessoal? Elas são plantas de característica terrestre. Então, se você fizer esse tipo de cultivo, você tem grande chance de perder a sua planta muito rápido, tá? Se você morar num lugar onde o clima é ameno e a planta é úmida, ela pode ficar um tempo lá, mas ela não vai estar com sua saúde plena. Beleza? Então, plante na terra bonitinho, com vazinho, drenado, para poder ter um maior sucesso no seu cultivo. Beleza? Link para comprar está aqui na descrição do vídeo. Como eu disse, por serem plantas terrestres, elas são mais delicadas do que as epífitas, tá? Então, priorizem o frete por Sedex para que a planta possa chegar numa melhor condição aí até vocês, tá? Esse valor que eu passei para vocês de 10 plantas por R$35,00 é lá no nosso site. O link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Você que quer comprar no Mercado Livre também dá, porém, no Mercado Livre, como eles cobram uma série de taxas e comissões, lá no Mercado Livre vai estar saindo R$10,00 por R$45,00. Infelizmente, gostaria muito de conseguir manter o mesmo preço, mas não dá, tá, gente? O Mercado Livre, ele cobra realmente uma série de coisas que a gente não consegue arcar com esses cursos, então a gente tem que adequar o valor. Porém, você que mora longe pode conseguir, de repente, uma opção de frete grátis ou frete mais em contas, tá? O Mercado Livre tem essa vantagem. Já expliquei em vídeos anteriores o porquê, tá? Mas, quem vai comprar no Mercado Livre também tome cuidado com a questão de frete longos, tá? Às vezes a pessoa fala, ah, mas no PAC, eu moro aqui em Mato Grosso, costuma chegar em três dias. Tá falando no site 8. Gente, considere aquele 8. Esses três dias que pode chegar, de repente, é alguma coisa fora do padrão, mas considere o prazo que aparece lá mesmo, tá? Porque, lembre-se, gente, nada no mundo é a prova de erro. No nosso mundo aqui humano, nada é a prova de falhas e erros. Então, imagine que o carro da transportadora ou do correio pode furar o pneu, o cara pode capotar, o cara pode ter uma dor de barriga, pode acontecer muita coisa no caminho, a sua entrega pode atrasar, sim. Então, considerem o prazo que está lá. Porque, se você, de repente, considerar, ah, aqui costuma chegar em três dias, mas está marcando o 8 lá, de repente, dessa vez, pode dar alguma entrevista. Não entendo. A gente fica de mãos atadas. Eu não tenho como, por exemplo, a caixa está indo daqui para, sei lá, para a Bahia. Eu não tenho como identificar que houve um problema, pegar o meu carro daqui e ir lá pegar a tua caixa para poder entregar até você. Seria que gostaria muito de ir para a Bahia, né? Não seria uma ideia, não. Mas, infelizmente, é inviável. Então, a gente fica na mão deles. Embora a gente abra a reclamação, faça isso, faça aquilo, enquanto eles não conseguirem resolver o problema, a gente fica assim, de mãos atadas, beleza? Inclusive, se você é da Bahia e quiser me convidar para ir almoçar aí, estou aceitando o convite. Brincadeira, gente. Já é que não pode ser verdade. Bom, vamos falar do próximo kit agora. O próximo kit, antes da gente falar das plantas em si, eu vou explicar como é que funciona. São seis plantas, tá? O kit é composto por seis plantas, porém, nós só temos três variedades, tá? Ou seja, nós vamos enviar duas de cada uma para poder interar as seis, tá? Antes de mostrar as plantas, eu vou passar para vocês o valor do kit, vou falar da idade das plantas, vamos falar de cultivo, assim como a gente fez no SimVídeo, tá? A pessoa cobra isso bastante da gente. Às vezes a gente faz um vídeo correndo, assim, 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 a planta está tanto que a gente, a pessoa que está acostumada sabe como cuidar e de repente o iniciante não, tá? Então, sempre que possível, a gente vai fazer um vídeo assim, mais explicando do cultivo, como é que você pode fazer, o que você não pode fazer para poder ajudar quem está começando, principalmente nesses kits mais baratinhos, né? Que é onde os iniciantes atacam, né? para poder aprender e muito iniciante comprar porque a pessoa está disposta a gastar um valor pequeno para não se frustrar, né? Comprar uma planta muito cara e acabar perdendo. Beleza? Bom, são seis plantas por R$45,00, tá? Não são cortes, a gente não trabalha mais com cortes, são plantas inteiras. Uma delas está bem encorpada, a outra nem tanto e a terceira planta já é uma planta de segunda linha e eu vou mostrar para vocês o porquê, tá? Gente, nesse kit as plantas vão identificadas, tá? Então vai lá com a plaquinha, planta tal, planta tal, planta tal, para você saber qual é qual. Como é um kit que as plantas não são tão baratas como a outra, ele costuma vender menos, a gente consegue fazer esse tipo de coisa, tá? As plantas são epífitas, ou seja, você pode plantá-las em árvore, pode plantá-las em pouquinho, lequinho, madeirinha ou mesmo em vasos do substrato de casca de pinos ou outro substrato que você use nas suas plantas e dê certo, como por exemplo para uma catleia, uma lavanda, uma planta das epífitas em geral. Beleza? Vamos pegar as plantas para mostrar para vocês. Está gravando, não está gravando? Ai, que burro! Dá zero para ele! Pessoal, primeiro a gente vai começar pela menor planta, tá? Que é a que eu estou considerando como de segunda linha, que é a pomanara, essa foto que apareceu aí na tela para vocês, tá? Deixa eu puxar a câmera mais para cá, gente, porque eu estou vendo que esse sombreado aqui pode estar dificultando da gente enxergar as plantas. Então vamos vir aqui mais para o sol para eu poder mostrar para vocês melhor. E daí? Vou deixar o vídeo inteiro aí para vocês poderem ver. Acho que agora ficou melhor, né? No clarinho. Bom, gente, pomanara. Primeiro, vocês viram a foto aí na tela, vou explicar para vocês porque eu estou considerando como planta de segunda linha. Ela está menor do que as outras e ela pode ter alguma manchinha no bulbo, alguma folhinha seca e ela não está tão grande, tá? Então ela está mais ou menos com um, dois bulbo somente. Porém, eu separei essa daqui em questão para mostrar para vocês que as plantas já estão iniciando a idade de florescer, tá? Por isso a gente acabou trazendo, embora elas não estivessem tão bonitas como as outras, tá? Com haste tem pouquíssima, tá? Então, por favor, não considere que a sua vai com haste. Deve ter mais ou menos umas quatro, cinco plantas no lote só. Mas eu trouxe para poder ilustrar que as plantas florescem cedo. Está vendo? Então está aí, ó. planta bem legal aí de você cultivar. Você pode plantá-la em pouquinho, em madeirinha, em vaso, pode colocar direto na árvore, tá? O cultivo dela é muito semelhante ao monsídio, como o monsídio de chocolate, aquela chuva de ouro e outras plantas da espécie, tá? Ela vai enviada com raízes nuas. É uma planta que ela não precisa de tanta água quanto o cindídeo, tá? Mas observe bastante, pois ela pode começar a aparecer alguns sinais de desidratação caso você more em um clima muito quente, tá? Apesar que se você tem experiência, você vai seguir o cultivo. Você que não tem experiência, você tem... A gente, às vezes, esquece de falar isso. Você pode fazer a compra no site e nos contatar por e-mail caso você tenha dúvidas, tá? Inclusive, é até melhor, gente. Às vezes, a pessoa espera a planta morrer depois que ela já está enterrada, já passou a missa do sétimo dia, a pessoa manda um e-mail para a gente falando que a planta morreu. Então, gente, comece a observar. O cultivo de orquídeas tem muito de observação. Observe bastante as suas plantas e se você notar algum sinal diferente, por favor, nos mande e-mail. A gente está aqui para isso, tá? A gente quer o quê? Que a pessoa cultive, aprenda a cultivar, fique satisfeito e ela vire aí um orquidófilo, comece a fazer sua coleção, tá? Não existe aquele negócio de tipo, ah, comprou, morreu, compra outro. Não, isso aí é coisa que nunca existiu com a gente. Eu não sei nem se existe em algum lugar hoje em dia, né? Então, assim, a nossa meta é que as pessoas realmente gostem, peguem gosto, aprendam, cultivem, para que cada vez mais pessoas possam entrar nesse mundo maravilhoso aí das orquídeas. Tá vendo? Então, nós temos alguma manchinha na folha, tá? Alguma folhinha mais ressecadinha. Por isso, eu estou considerando essa planta como uma planta de segunda linha, tá? Mais uma vez, a gente resolveu colocá-la no kit para poder variar, porque senão o kit seriam três de uma e três de outra. E assim, a gente consegue uma variedade melhor, tá? Elas vão de raízes nuas, tá? Eu vou tirá-las aqui do vaso para que vocês possam ver como estão as raízes, tá? Vamos lá. Deixa eu cortar aqui rapidinho. E aí pessoal, planta bem enraizadinha, tá? Raízes bem saudáveis, tá? Ela vai chegar desse jeito para vocês, vocês só vão precisar replantar e adequar ao cultivo de vocês, tá? Substrato pessoal é muito relativo, tá? Plantas epífetas elas aceitam vários substratos e você pode adequar ao seu cultivo, tá? Se você gosta de sempre estar molhando, você pode colocar um substrato mais drenado para que ela possa secar mais rápido e você está molhando direto. Se você já não tem tanto tempo de ficar molhando, você faz o contrário, você coloca num substrato um pouquinho mais pesado, tá? Um substrato que retém um pouquinho mais de água para que você não precise estar sempre molhando, tá? Então, adequem a planta ao seu cultivo, você que já é mais experiente, sabe do que eu estou falando, você que é novato, você vai conseguir pegar isso no próprio dia a dia do seu cultivo, beleza? Deixa eu colocar de novo a planta aqui no vaso para poder deixar ela ali até o momento que ela for lá para São Paulo para ser embalada para vocês. Obrigada. Obrigada. Uma planta do kit é a Miltácia oquicatalki. Eu trouxe uma com flor para mostrar para vocês que às vezes, gente, a pessoa não está acostumada com uma certa variedade de planta, a gente fala, olha, essa planta aqui já está a idade de florescer, mas desse tamanho, de repente, é uma planta de forte pequeno mesmo, tá? Existem muitas plantas e cada uma tem sua característica. Então, eu trouxe uma com flor para mostrar para vocês. Não sei se vai pegar muito bem no vídeo, tá, gente? Porque essa câmera frontal do celular é meio ruim, tá? Mas dá para ver aí que ela está com... A Miltácia, ela não está tão grande, tão maior do que a Comanara, porém, ela está em um cultivo mais... cultivo melhor, tá? Então, as plantas já estão quase que sendo detalhes, tá? É um padrão que a gente costuma trabalhar. Não estão tão grandes, uma média aí de dois a três bulbos, tá? Mas são plantas que já estão em idade aí de começar a florescer, tá? Então, tá aí, é a segunda planta. O cultivo dela é muito parecido com o da Comanara, então, tudo que eu disse sobre a Comanara, substrato, água, vale também para a Miltácia e o Kicatalka. A gente, inclusive, escolheu essas três plantas para poder mandar no mesmo kit, para priorizar os iniciantes, tá? Então, a pessoa aprendeu a cuidar de uma, ela aprende a cuidar das três. Beleza? Então, tá aí. Assim como eu fiz na outra, eu vou tirar ela aqui do vaso para mostrar para vocês as raízes, tá? Para vocês verem como é que vocês vão receber aí na casa de vocês. Tchau. 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 Tá aí, ó. Tá vendo? Bem enraizadinha, plantas aí com bruto, ó, esse bruto aqui já floresceu, esse aqui é o bruto novo, volta, já floresceu. Então, uma planta que quanto maior e mais brutos ela tiver, ela tem chance de florescer mais vezes por ano, tá? Ou mesmo com mais frente, então se ela tiver três, quatro brutos, ela tem chance de dar três, quatro hastes ao mesmo tempo, tá? Planta de fácil cultivo para quem é iniciante. Beleza? Deixa eu guardar ela de volta aqui no vaso para poder manter a umidade e vamos aí para a última planta do kit. Tchau. 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 Terceira planta do kit, na minha opinião, a que está em melhor condição, na melhor cultivo, é a Cherie Baby, tá? Essa Cherie Baby, pessoal, orquídea chocolate, para quem não conhece, tá? Porém, essa daqui é um pouco diferente, tá? Vou explicar para vocês a diferença, para vocês terem exata noção do que é que vocês estão comprando. Essa Cherie Baby em questão, ela é importada, tá? A Cherie Baby que a gente costuma ver em mercado por aí, ela tem a haste bem comprida, chega o pessoal a fazer arcos assim, tá? E a flor, ela é um marronzinho, um vinho amarrosado, com uma manchinha branca, a grande maioria, tá? Existem variações. Essa é diferente por quê? Primeiro, o tamanho da flor é maior, ela é mais avermelhada, ela tem uma cor vinho bem bonita, e dá hastes menores, tá? Não dá hastes tão grandes, vai dar uma haste menor. Então é uma variedade importada, o aroma também é diferente, eu particularmente gosto mais do aroma dessa Cherie Baby aqui, tá? É uma variedade importada. Então tá aí, tá? Cultivo muito fácil, e pra você que gosta de planta aromática, essa daqui, a hora que chega aquele dia de calor como hoje tá aqui, começa a bater aquele sol, ela sai um cheiro muito forte. A gente, lá no Orquidário Itaquera, as plantas que costumam ficar a mais ou menos 20 metros do portão, a hora que você chega no portão e abre, você já sente o cheiro quando tem algumas unidades floridas. Então você que quer aí uma planta aromática, tá aqui a Cherie Baby pra vocês, aqui de chocolate. Planta também de fácil cultivo, cultivo assim como as outras duas, e essa daqui, gente, pra quem gosta, pra quem quer, dá até pra dividir, tá? Eu vou mostrar pra vocês, vou tirar do vaso pra mostrar o enraizamento certinho, e vou mostrar também o processo de divisão da planta. Beleza? Então tá aí, bem encorpadinha, pra quem quer dividir, dá também. Lembrando que o kit é composto por duas plantas de casa, duas Comanaras, duas Mintacias e duas Cherie Baby, tá? Se você, porventura, quer um kit diferente, ah, eu quero seis Cherie Baby, deixa nos comentários aqui do YouTube, beleza? A gente pode, de repente, montar um kit pra você sim. A gente entra lá e faz, porque assim, a gente priorizou as três variedades pra que vocês pudessem ter plantas diferentes, mas de repente você quer seis Cherie Baby, ah, eu quero seis Cherie Baby porque ela tá grande, tá maior, então eu quero dela, ou quero que elas floresçam e fique um cheiro bem gostoso, como eu fizeram na minha casa, não tem problema. A gente pode montar assim o kit pra vocês. Beleza? Eu vou tirar do vaso e vou mostrar pra vocês como daria pra dividir e é muito fácil. É muito fácil. A Cherie Baby já fora do vaso, bem enraizadinha, assim como as outras, tá? O detalhe que eu esqueci de falar, tá, gente? É, pontinhas secas e folhinha pintada são normais da Cherie Baby, tá? Então, ele é uma característica dessa planta, então não se assustem se sua planta chegar manchadinha, tá? Você que já conhece, já sabe como funciona. Você que é iniciante, muitas vezes pode assustar. O pessoal vê em grupos, né, dizendo que manchinha e folha é doença, em alguns casos pode ser sim. Porém, na Cherie Baby, ele é meio que uma questão natural da planta, tá? É, olha só, gente, como a planta tá bem encorpadinha, eu vou mostrar pra vocês o processo de divisão dessa planta pra você que quer dividir, tá? É, olha só, essa planta aqui, por exemplo, ela praticamente, quando eu tirei do vaso, ela já apresentou o local onde ela vai se dividir, que é aqui, ó. Então, ela vai ficar com um, dois, três, quatro, cinco bulbos pra um lado e dois bulbos pro outro, tá? É melhor do que eu tentar forçar uma divisão aqui no meio desses bulbos que estão bem grudadinhos, tá? Eu posso dividir esses dois bulbos. A Cherie Baby, como é uma planta de cultivo muito fácil, ela pega um, dois bulbos, tá? Embora, a gente sempre recomende aí, três, quatro bulbos pra divisão, tá? Eu vou mostrar pra vocês como é simples e tranquilo o processo de divisão. Praticamente só deu uma puxadinha e ela soltou, tá? Então, temos aqui, ó, dois bulbos e aqui tem mais cinco bulbos nessa outra planta aqui, tá? Lembrando que a gente vai mandar a planta inteira pra vocês, tá? Eu só mostrei o processo de divisão. Caso você tenha aí um amigo, um compadre, uma comadre, um irmão, um tio, um papagaio, que você queira dar a metade da tua planta, então você pode simplesmente fazer assim e você já fez uma mudinha, tá? Aí replantou, pode ver que as duas saíram bem enraizadinhas, tá? Fez lá o replante e pronto, tá? Então é isso aí, gente. Kit composto com essas três variedades, duas de cada. Deixa eu botar ela no vaso aqui de novo pra poder manter a umidade. E aí E aí E aí Os dois kits estão aí, plantas de fácil cultivo no geral, tá? Em precinho super barato, então aproveitem e geralmente acaba rápido, tá? Não veio muita, muita planta. A gente tá aí com 300 sem vídeo e no kit da Sherry Comanara e Miltácia vieram 30 kits, 35 kits, tá? Então quem tiver interesse, entra lá no site e garante o seu. O link tá aqui embaixo, tá? Na descrição do vídeo. Eu esqueci de falar o preço. Essa daí, da kit da Miltácia, Comanara e Sherry Baby, duas de cada. Eu já tinha falado que 45 reais comprando lá no nosso site. Pra você que quer comprar no Mercado Livre, ele sai a 55 reais, tá? que tem as taxinhas lá que o site cobra. Os links estão aqui embaixo, tanto de um quanto do outro e é isso aí. Vamos falar das promoções que estão rolando essa semana pra que você, de repente, possa colocar alguma coisinha no carrinho ou faz aí um, monta a sua comprinha pra poder garantir os seus brins. A semana tá funcionando da seguinte maneira, a gente tá, é, o cliente entrou lá, comprou 100 reais, seja lá pessoalmente na nossa loja Itaquera ou os nossos sites Black Friday Orquídeas ou ComprarOquídeas.com.br comprou 100 reais ele ganha uma planta de brinde, beleza? Se o pagamento for lá no site, no boleto ou lá na loja em dinheiro em vez de uma ganha duas, tá? Duas plantas de brinde os meninos vão lá quem for na loja pode até escolher eles vão mostrar pra vocês quais são as plantas de promoção a pessoa vai lá e escolhe, tá? Mercado Livre interou 100 reais em produtos nossos não pode ser produtos de outros vendedores, tá? E o frete não entra na conta em hipótese nenhuma, tá? Então entrou lá comprou 100 reais no Mercado Livre ganha uma planta de brinde, beleza? No Mercado Livre só tem a opção de uma por conta do sistema ser diferenciado, beleza? Outra promoção que tá rolando todo mundo que fizer compras com a gente agora a partir de domingo domingo agora se eu não me engano dia 10 dia 10 de março eu tenho um problema com data aí você não tem noção se eu não me engano domingo dia 10 a partir das 19 horas nesse último domingo que passou até agora o próximo domingo às 19 horas todo mundo que fizer compra nesse intervalo de tempo tá concorrendo a um vale compras de 100 reais, tá? Então a gente vai pegar o nome de todos vocês não importa o valor entrou lá na loja comprou 5 reais entrou lá na loja comprou 500 reais cada compra vai valer uma chance de ganhar a gente vai pegar o nome de todos vocês colocar numa caixinha vou tentar fazer o sorteio ao vivo pra vocês né? e vou mostrar lá o ganhador a gente vai entrar em contato pra falar pra pessoa ô seu plano seu ganho aqui 100 reais pra você poder gastar aí a pessoa vai ter o prazo até a próxima semana pra poder comprar se porventura a pessoa não usar aquele vale compra ela perde até a data estipulada ela vai perder aquele vale compra e nós vamos acumular pra próxima semana então se isso ocorrer a pessoa que ganhar na semana seguinte ao invés de 100 vai ganhar 200 reais pra comprar em nossa loja e assim por diante ok? então aproveita a promoção é brinde é chance de ganhar vale compra é planta com um precinho bem pequenininho nenhuma outra loja faz isso aí pra vocês beleza? gente brigadão por acompanhar o nosso trabalho ontem eu não consegui postar eu tive algum dia um tanto quanto tumultuado bem tumultuado de manhã até de noite só tumultu às vezes faz parte mas o importante é que hoje estamos aí de volta e mandando uma promoção bem legal pra vocês beleza? forte abraço a todos vocês obrigado por acompanhar o nosso trabalho divulguem por favor as promoções pra que cada vez mais pessoas possam aproveitar certo? brigadão e até logo e aí Obrigado.